Antes olhava pro céu E logo pedia money Antes mudava de hoe Hoje eu to a mudar de honey Antes focava na música Hoje eu to a foca na escola Saí da terra do guanza E vim pra terra do dólar Antes olhava pro céu E logo pedia money Antes mudava de hoe Antes focava na música Hoje eu to a foca na escola Saí da terra do guanza E vim pra terra do dólar Niggas dizem que o game ta perigoso E eu sou remitente então eu vou pra sala Eu dou trabalho no cisma da faca Só que eles não tem competência pra sala Damasões abrem tipo são ginastas Só que hoje muitas estão gastas Tão em mais naves do que espaçonautas Tão com mais notas do que muitas flautas Atrás do ice eu to tipo garimpo Baby ta atrás não me toca eu to limpo Niggas agora ficaram calados Porque deram conta que eu já não brinco Niggas dizem que ta roly To a roly como os wish Babys ficaram chateadas Criam dates só que eu não quis A minha vida não é assim como 10 4 da manhã e 5 moete Estão em frente não me esperes na fila Fila nos meus pés e bibi da fendi Hoje eu voltei pra matar esses bitches Porque dei conta que o game ta quente Essa baby só ta fazer birita E ainda assim o teu niggas se ofende Mas qual é a dance we? Pensa cê não ganha esquece we? Sou a ficar agressivo Niggas mais vivo e um pouco mais best we? No hoes more cash we? No humor no rest we? Tanta coisa que não vence Uma chamada baby acontece O game me aquece we? Antes eu olhava pro céu E logo pedia money Antes eu mudava de hoe Hoje eu to a bunda de honey Antes focava na música Hoje eu to a foca na escola Sai da terra do Kwanza E viva a terra do Dolar Antes eu olhava pro céu E logo pedia money Antes eu mudava de hoe Hoje eu to a bunda de honey Antes focava na música Hoje eu to a foca na escola Sai da terra do Kwanza E viva a terra do Dolar Tchau 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 Tchau